É só ritmada, figura é só pancada, sabe quem é não porra? É o funk da quebrada Desacredita pra tu ver que eu sou de verdade, bate de frente pra entender a nossa realidade Diamante da lama que saiu da comunidade, absorver com os mais velhos sem ter humildade Como diz essa vontade, respeito é pra quem tem, tô atrás de progresso só pra contar de cem Eu cansei de sofrer, quero ver minha família bem, contando só de malote Eu me sinto zen, eu me sinto zen, 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 zen Eu me sinto zen, eu me sinto zen, 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 zen Sou da favela, desde o tempo que a coroa, brigava comigo a tua porque eu não ia pra escola Matava aula pra ficar na minha favela, entre bicos e viela, no campinho jogando bola Daqui pra frente que vara se tá mudando, alguns amigos traficando pela falta de opção Teve da boa, da melhora pra coroa, encontre outro caminho, traça e outra direção Presoeste e vários mano, tiram a cana, deixa aqui fora Quem ama se é real menos, dá um tchau, foi radical Vê sua família chora, enquanto aqui fora não podia ajudar Sou 013, 011 capital, conhecido na favela como MC Magal Sou 013, 011 capital, conhecido na favela por ter um papo mil grau P-p-p-p-p-p-o, jupit-se Tchau, tchau. Tchau.